Eu 안녕하세요. A professora dos tais em casa. Eu vou me mostrar agora? Eu vou ver. Eu já estou quadrada. Não estou absurdo com ela. . . . . . . . . . Não, 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 não. e ele falou que ele falou que não sabia. Por favor, aqui ele tinha uma pessoa no coordenação dele. Ele falou que ele escreveu. Ele falou que ele trouxe e falou que ele lhe falou. Ele falou que o Não, 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 não. Então não foi comprando uma KarenNU social? O prate, os mandos viram? Vamos fazer isso aí no outro forma. Então vamos agora... Me comuns! O quê WANACE? O quê? O quê o quê? Não vai dar uma diferença? Não, não vai dar uma 방ância. Cuidado! Quiqueiquei a cara da Oohman Você já deixou de bredá-la? Como você... Não vai além do cavôGs Não chega! Por que você tem uma cúpula? Quando sabe isso, não é? Por que você quer ver? Por que você quer ver com seus filhos? Você quer ver se? Não estou muito feliz porque ele tentou ser o mesmo! O Senhor tem um risco o nosso 배로! Por que você tem um risco de você? Tem uma coisa de risco de que eles passam! Tem uma coisa de risco de um risco! Não, 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 não. E aí E aí E aí Aê! Eu não quero mais, né? Aê! 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 Jango! Eu vou um bricante comprado! Aê! Jango! Eu quero! Segunda hora e des derrubar! Vamos lá e descer! Eu vou tomando Storyнов That Chef? Eu vou tomando city? Uau! Eu vou fazer The Chef! Porquedı fizes! A gente no p technicalo aqui Não Merda Waiting 富 exposed Olha Vão Não Vão 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 Vamos dire Vão A tua primeira foto. Eu tô aqui. Você tá aqui, gente? Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu estou aqui. Você tá aqui. Eu tô aqui com uma obra de vocês. Não, mas para isso se acorrer pelo mim? É, é, não é, eu acho muito assim! Desse nosso Hus tempting noنا seu trabalho! Mefaced no어� 나�ación como pega! Eu sei que não era mas não. Vamos para oXT! Meu Deus e o aniversário. Nursar mesmo o cotidiano! Meu Deus, foi d essencial. Eles não têm dinheiro pra drinking. Você escolher right? Não, azar mesmo! Você tem um AD delivery em nós. E aí você tem a ver Why? Também Você tem essa hora aí E você tem que achar Não há muito tempo Não não consegui Não consegui Não consegui Não consegui Não consegui Se inscreva no canal! Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não é? Não é? Você tem que ir? Não! E não me julga. Não vou começar a ir andar, se não quiser. Agora você vai começar a ir andar. Vamos logo. Vamos ver, tornei e não, vamos lá. Nosso nosso trabalho é como se torne o K cantando. Vamos lá. 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 Seu convivinante. Por isso, eu não mentirá... A ver, uns seus querenciados se derramam. Se não te engane, nos gostaram. Então, eu vou falar do que você não Gladys correus. Se você acha que... Se não tiver nada o problema Se não tiver um quanto humano e não é... Se não for... Se não me enganha. Agora, as pessoas estão sem o motivo. Eu não perdiam assim. Meu Deus é o que? Então se você não está falando de um cara e você não quer fazer isso? Porque eu não tenho nem nada que eu venha com a minha casa Na minha casa está com a minha casa NZD NZD Como se você quer? Eu perdi a sua casa Não fala de um cara Agora quando eu quero que eu venha com a minha casa Eu não quero que eu venha com a minha casa E você não quer que você venha com a minha casa Vá para falar com isso Se que for a isla de Nenhumo já está contendo Era muito意思 Temos uma sensação Vamos, vamos lá, vamos lá. Você é uma deslizada? Não, vamos lá. Você é um deslizador, quem é que faça? Isso, sim. Você vai ficar com a gente, por exemplo, para o lençol? Sim, sim. Você vai ficar com certeza. Você vai ficar com você? Sim, eu vou ficar com você. Isso, sim. Vamos lá, momento. Vamos lá, você vai sair. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NOVA Eu não sei se que eu quero fazer isso, mas eu não sei se que eu quero fazer isso. O Silverdine que eu falei é que eu não estou falando. Não estou falando de casa em casa. Eu não estou falando de uma กora, não estou de mulher. Eu não estou falando de uma noite sem contar. Eu já estava falando de uma vida sem isso. Eu não estou falando de uma vida mais. Eu estou falando de uma vida kore. O dia não me enganharam como de cora rinha negra e não, chita. Há que não alimenta a cara. Música Música Sejam pessoal. Estou aqui agora. As senhoras e senhores. Você ainda não vai falar? Não, eu não tenho nada. A gente não vai falar. Sim, é meu filho A minha mãe não é minha mãe Ele estava vindo e vão trabalhar Falei tão forte, não? Você nãos ficar assim? Não, eu nem... Não, não é minha mãe Eu não estou com isso Mas eu não estou comatez Não estou com uma mãe E se baik a ele Porque eu vou fazer isso Eu não sei Eu não sei Mas a gente... Eu não sei Eu não sei Agora eu sei Só que eu não Gallo Eu não sei Eu quero me fazer Eu não sei Eu não sei se não, eu não sei se não, eu não sei se não. A gente não sabe que não é o que 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 é. O que é isso? Então, vamos lá. Ele teve muito tempo. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Isso? Isso. Eu vou fazer isso. a gente vai fazer isso e aí 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 ele diz, ele diz o que ele diz, ele diz, ele diz, ele diz, ele diz não, ele diz, ele diz, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Tuiesz, eu tenho que ir para mim. Os v vasco. Quero ver, não é? Vamos lá. O que você quer fazer isso? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não.